E as pesquisas evidenciam os pés de barro do mito Bolsonaro. É, Reinaldo, é. Está claro que o candidato do Bolsonaro aqui, até para os acordos políticos que fizeram, é, primeiramente, sem dúvida, o Ricardo Nunes. Só que os bolsonaristas de São Paulo escaparam pela direita. Disseram, não, a gente não quer o Nunes, a gente está querendo o Marçal. A preferência pelo Marçal entre os bolsonaristas saltou para 45%. O mito tem pés de barro. Pesquisa evidencia pés de barro do mito Bolsonaro. A força do mito é um mito. Lembrando sempre que um dos sinônimos de mito é mentira, não? Tudo mesmo paradigma. É, no Rio de Janeiro, o homem do Bolsonaro tem 9% das intenções de voto. O Alexandre Ramage. Eduardo Paes, que eles ficam gritando, amigo do Lula, amigo do Lula, amigo do Lula, no Datafolha, em três semanas, saltou de 53 para 56 e se elege no primeiro turno. Cadê? Eu estou falando de São Paulo. Tudo bem que o Pablo Marçal é tão horrível quanto eles. Mas o Bolsonaro está falando uma coisa. A ideia do gado, o gado, em existindo, está rebelde. No Rio de Janeiro, não está nem tomando conhecimento. Em Belo Horizonte, o bolsonarista Bruno Engler tem 10% das intenções de voto. Está em terceiro lugar. O Mauro Tramonte, que tem o apoio do Zemo, do Alexandre Calil, está em primeiro com 27. Direita também. Sim. Bozolino também. Mas o candidato do Bolsonaro é outro. Temos três colégios eleitorais, os três maiores do país aqui, que é quanto a... E aí, quando vai para Recife, então, o colega de música do Vólio Beni, que é o ministro do turismo, ex-Jilson Machado, fazem shows, concertos. O Vólio Beni é o piano, ele é na sanfona. Está com 100%. Emocionante. Emocionante, sim, não me contaram. E o João Campos, do PSB, tem 76%. Na eleição mais ganha do país. Então, queridos, mesmo essa coisa imbatível do Bolsonaro virou um mito. Aquilo que era, sempre foi, um mito. E aí, o João Campos, do PSB, tem um mito. E aí, o João Campos, do PSB, tem um mito. E aí, o João Campos, do PSB, tem um mito. Tchau.